Música Meu nome é Victor Santos, tenho 20 anos e sou atleta de esqui-coscate Eu sou o Leandro Ribella, estou aqui em Piontia como treinador do Victor Santos e fui atleta também olímpico de esqui-cross-country Música Eu fui atleta olímpico de esqui-cross-country nos Jogos Olímpicos que vieram de Vancouver 2010 e Sochi 2014 E logo depois de Sochi comecei a transição como treinador já das equipes brasileiras O projeto social Esqui na Rua nasceu em 2012, na verdade ainda um pouco despretensioso, porque eu ainda era um atleta de esqui-cross-country E tinha o desejo de demonstrar a modalidade para outras pessoas E diante de uma situação que a gente encontrava na cidade universitária, às vezes de crianças e adolescentes da São Remo Que é uma comunidade localizada atrás do campus da USP, ali trabalhando nos finais de semana lá na universidade Que incomodava de uma certa forma, no sentido de que a gente acreditava que eles poderiam estar usando o espaço do campus da USP de uma forma um pouco mais democrática E aí surgiu a ideia de, no início como falei um pouco despretensiosa, de apresentar o Esqui-cross-country através do Valer Esqui para eles E a gente percebeu que num curto espaço de tempo, a autoestima daqueles garotos mudou bastante, eles se interessaram bastante pela atividade Começaram a pegar gosto e a se dedicar para aquilo, e aí a gente começou a estruturar o projeto de uma certa forma Até que hoje nós nos tornamos uma ONG e trabalhamos em prol da educação pelo esporte Apresentando o Esqui-cross-country através do roller-ski e dando oportunidades a crianças e jovens de baixa renda O projeto iniciou com 4 garotos em 2012, hoje são 95 atletas, já 95 alunos inscritos no projeto Sim, o Victor não é um caso isolado, então isso é bacana de ver que eu mostro um pouquinho da organização e da sustentabilidade do projeto O Altair participou do Altair Firmino, participou dos Jogos Olímpicos da Juventude em 2016 na Noruega, em Minerhammer Agora para esses Jogos Olímpicos, os dois brasileiros que estavam disputando a vaga super apertada Ali era o Victor e o Lucas Lima também, que também foi revelado pelo projeto social Esqui na Rua Os dois ficaram apenas por 0,6 pontos de diferença na classificação olímpica, sendo que o Lucas tem 16 anos E o Victor com 20 anos também é uma fata jovem para a modalidade do cross-country Então eu acho que o projeto tem, apesar do nosso objetivo principal ser a questão da educação pelo esporte Passar os valores do olimpismo para os atletas que eles possam, para os alunos, para que eles possam usar isso no seu dia a dia Na escola, no trabalho, em casa, com a família A gente também tem conseguido propiciar as ferramentas necessárias para aqueles que queiram se dedicar ao alto rendimento Estejam capazes de abraçar as oportunidades que estão sendo abertas para eles E sem dúvidas a gente tem muitos talentos ali, mas a gente não quer que todos virem atletas A gente sabe que só uma minoria no final vai escolher o caminho do alto rendimento Mas aí a opção deles é só abrir as oportunidades possíveis O roller-ski é um ski com rodinhas, que simula a técnica do ski cross-country, só que no asfalto O roller-ski surgiu na Europa na década de 50 Exatamente para os atletas que praticavam modalidade no inverno poderem treinar durante o verão Aos poucos a modalidade foi crescendo Hoje todas as equipes do mundo usam o roller-ski como uma ferramenta de treinamento durante o verão E crescer ao tal ponto que a FIS, que é a Federação Internacional de Ski, reconhece o roller-ski hoje A modalidade dentro do próprio ranking de ski cross-country Ou seja, provas de roller-ski hoje realizadas no mundo inteiro contam pontos para o ranking mundial de cross-country E isso para os países tropicais, como o Brasil, países que não tem neve, abriu uma oportunidade enorme Porque a gente tem um circuito nacional hoje de roller-ski, a gente consegue desenvolver atletas, eles conseguem participar de competições Mas obviamente a hora que chega no alto rendimento, o Victor está aqui, por exemplo, competindo nos Jogos Olímpicos de Inverno E passou por algumas temporadas na neve, participou já de bastante competições na neve Nós estamos há dois meses e meio treinando na Europa antes de vir para os Jogos Olímpicos Então obviamente você precisa fazer essa transição Mas é abrir uma janela de oportunidade imensa para a iniciação do esporte Eu comecei no roller-ski nesse projeto através de quatro amigos meus e do meu irmão Que participava do projeto e eles falaram para mim que era legal, que dava para se divertir Que era divertido andar de roller-ski, aí eu fui por diversão mesmo Aí depois de dois anos eu comecei a treinar um pouco mais sério E nos últimos dois anos do ciclo aí eu me dediquei totalmente à bagagem em Pyeongchang O roller-ski mudou muito a minha vida Me deu muita oportunidade de conhecer outros países, outras culturas, pessoas diferentes E também me ensinou os valores do olimpismo, também os que eu aprendi no projeto Então consegui levar isso para a minha vida e mudou bastante o roller-ski na minha vida Quando eu comecei no roller-ski eu apenas trabalhava com alguns amigos meus E depois que eu comecei a treinar um pouco mais sério eu vi que tinha oportunidade de crescer no esporte De conhecer vários lugares diferentes, também conseguir a ajuda do Bolsa Atleta Então eu comecei a me dedicar um pouco mais O Bolsa Atleta é muito importante na ajuda dos atletas brasileiros Porque com o Bolsa Atleta você consegue tirar um pouco o foco do trabalho E se concentrar mais nos treinos E é muito bom para o alto rendimento o Bolsa Atleta E ele ajuda bastante na minha vida com alimentação Quando eu tenho o preciso de passagem, equipamento É muito importante o Bolsa Atleta O ski cross-country é uma modalidade de endurance, de resistência No programa olímpico a gente tem provas desde o sprint Que é a prova mais rápida do ski cross-country Que tem 1,4 km aqui em Pyeongchang E provas de até 50 km, que seria maratona no cross-country No programa olímpico O cross-country é praticado em dois estilos O estilo clássico e o estilo skating E as técnicas vão se alternando a cada Jogos Olímpicos Então a prova, por exemplo, de 15 km em Sochi Que foi disputada no estilo clássico Agora no estilo, no Pyeongchang em 2018 Vai ser disputada no estilo livre ou estilo skating Que a gente chama também Essa prova de 15 km estilo livre ou estilo skating Que o Victor vai participar no dia 16 Essa é uma prova que deve demorar mais ou menos entre 33 e 35 minutos para os ganhadores da prova Dependendo da condição da neve No cross-country o tempo varia muito Em relação à altimetria do circuito E também das condições da neve Por isso que não existe recorde mundial no tempo No ski cross-country E acho que basicamente essas características O estilo skate, para quem não conhece É um estilo mais patinado Então ele se assemelha a passos mais laterais E o atleta está se proporcionando o tempo inteiro Com perna e com bastão também Que é bem mais alto do ski alpino Que a maioria das pessoas conhece Pelo que eu venho acompanhando aqui durante a temporada Assistindo algumas competições Eu acredito que tem três favoritos para ganhar o ouro E também cumprimentar o pod Que é o Martin Sandbe da Noruega O Claebo também da Noruega E o Votorani da Cazaquistão Esses eu acho que são os favoritos Acho que eu vou ficar muito feliz Se eu conseguir fazer uma boa prova Consegui colocar tudo o que eu treinei Durante os quatro anos Principalmente a temporada agora na Europa Foi muito dura, muito cansativa E eu treinei bem Consegui passar por cima E se eu conseguir aplicar tudo isso na competição Eu vou ficar feliz E se eu conseguir bater o ponto do Leandro Meu treinador que foi em Vancouver Eu vou ficar muito feliz Brasil 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 Brasil